Olá, queridos após o Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! O nosso Deus é aquele, ei, que faz justiça. Você sabe disso, não é? Eu sei que às vezes o nosso coração quer desacreditar porque a gente sofre tanta injustiça, são tantas coisas que nos acontecem, tantas pessoas ruins que passam no nosso caminho com atitudes que nos machucam, mas olha só, entenda que você é propriedade exclusiva do Senhor e que Ele te recompensa por tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você suporta, tudo aquilo que você, sabe, poderia agir de outra forma, mas decide obedecer os princípios da palavra de Deus. Porque tem gente que está aqui que você poderia muito bem agir de outra forma, falar de outra maneira e até mesmo ter outro tipo de pensamento, mas você conhecendo aquilo que Deus ordenou para a tua vida, conhecendo aquilo que Deus fala na sua palavra, você decide agradar o coração de Deus, ainda que por vezes você vá contra a tua própria vontade, você decide agradar o coração de Deus e Deus recompensa. Deus recompensa quem decide agradar a Ele. Ei, você poderia pagar na mesma moeda, você poderia fazer a mesma coisa, você poderia agir do mesmo jeito, usar as mesmas ferramentas, mas você decide fazer diferente. Pode ter certeza que Deus decide te honrar aí do outro lado, Deus decide te abençoar de uma maneira poderosíssima aí do outro lado. Então, aquieta o teu coração, porque para cada injustiça sofrida, há uma recompensa e uma restituição da parte de Deus aí para você. A cada injustiça sofrida, há uma recompensa como justiça de Deus para a tua vida. Pode ter certeza, querido? Pode ter certeza. Você não suporta nada, você não aguenta nada que não lhe gere recompensa quando você decide fazer isso para agradar o coração de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 21. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Ou seja, aqui o salmista está dizendo, eu poderia sujar as minhas mãos, eu poderia agir como eles, eu poderia usar as mesmas armas, eu poderia fazer do mesmo jeito, mas eu não fiz. Ou seja, eu sofro injustiça, mas não pratico a injustiça. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Olha só, parece uma desvantagem, né? Aos olhos de muitos, até mesmo muitos que não têm temor a Deus, isso é uma desvantagem. Eles preferem praticar a injustiça do que sofrer a injustiça. Mas nós, com a mente de Cristo, nós entendemos, preferimos sofrer a injustiça do que praticar. Porque aquele que pratica a injustiça também colherá a injustiça e os frutos dela. Mas aqueles que sofrem injustiça, por Deus serão amparados. Você está entendendo? Aqueles que sofrem a injustiça, por Deus são recompensados. Porque eles não se levantam da mesma forma para fazer do mesmo jeito, mas decidem agradar o coração de Deus. Declara aí nos comentários, vai. Eu decido agradar o coração do Senhor. Eu decido agradar o coração do Deus que eu sirvo. Eu decido agradar o coração de Deus. Você decide agradar o coração do papai e ele decide te recompensar. Talvez você está dizendo, Natália, você não sabe o que falaram de mim. Você não sabe o que investiram contra a minha vida. Você não sabe o quanto tramaram. Não, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Você não vai pagar na mesma moeda. Melhor é sofrer do que praticar a injustiça. Melhor é sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Sabe por quê? Porque aqueles que praticam a injustiça, é. Olha só, eles geram uma dívida com o próprio Deus. Mas aqueles que sofrem a injustiça pela mão de Deus são amparados. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Não importa quantas mãos estão te lançando para baixo. Não importa quantas mãos estão se estendendo com injustiça contra a tua vida. Não importa o que está acontecendo aí do outro lado. Todavia eu declaro sobre você. Vem uma recompensa. Vem uma justiça. Vem um amparo da parte de Deus para o teu coração. Onde você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena não falar como eles. Valeu a pena não agir como eles. Valeu a pena não pensar como eles. Porque tem gente, querido, que se deixa conduzir pela situação. E ao sofrer a injustiça, diz, ah, fizeram isso comigo, pois então eu vou fazer igual também. Ah, agiram assim para comigo, pois eu vou agir da mesma maneira. Estão pensando assim a meu respeito, pois eu também vou pensar desta forma. Aí o que acontece? Perde o amparo. O amparo que somente o justo tem. Você está entendendo? O amparo que somente o justo tem. Deixa eu te contar aqui uma coisa. A justiça humana pode ser falha. A de Deus não. A de Deus não falha. Você está entendendo? Tudo que é humano está sujeito ao erro, à falha, ao fracasso. Mas a de Deus nunca. Aquilo que vem da mão de Deus não está sujeito à falha de forma nenhuma. Ao contrário, é boa, é perfeita. E Deus está dizendo para você, suporta aí do outro lado. Não desça o nível, não fale como eles, não faça o que eles fazem. Não, não se nivele. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que te recompensa aí neste lugar. O Senhor é aquele que te ampara aí onde você está. E quando você menos imaginar, no lugar da humilhação, recompensa e justiça de Deus chegará. Você crê? Declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí nos comentários. Vai, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus trouxe você até aqui para dizer. Vai ter justiça chegando aí neste lugar. Recompensa para cada situação que você suportou. É, para cada atitude. De acordo com a palavra de Deus que você tomou. Porque tem coisa que você vai até contra a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E Deus vê, Deus contempla tudo isso. E Ele também recompensa. Tem recompensa dos céus para você. Tem recompensa de Deus para a tua vida. Tem recompensa. Em nome de Jesus, levanta a tua mão aí agora. E recebe recompensa. Recompensa dos céus. Você vai ver que vale a pena andar como justo. Vale a pena praticar a justiça. Natália, mas e se me fazem injustiça? Sofra, mas não pratique a injustiça. Não pratique. Não use as armas deles. Não aja como eles. Não pense como eles. Porque Deus ampara o justo. E nós não somos justos simplesmente porque nós queremos. Nós somos justos porque o Espírito habita em nós e nos ajuda. Nós somos justos porque na cruz do Calvário nós somos justificados. Nós somos justos porque nós recebemos a mente de Cristo e pensamos como Jesus pensou. Quando nós usamos a mente de Cristo. A mente de Cristo que está à luz da palavra. Você está entendendo? Então ande como justo porque é um amparo em Deus para a tua vida que você não tem ideia. Uma recompensa. Uma reviravolta. Sabe? Tremenda da parte dos céus para você e a tua casa. Então em nome de Jesus, seja amparado pelo Senhor e receba justiça. Justiça de Deus dentro dessa história. Você, creta uma posse, recebe e entende que o Senhor é aquele que fala contigo nesta hora. Então confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus.